Olá, estamos aqui diretamente dos estúdios da Rede Inspire com uma super entrevista com o querido o pastor Paulo Júnior e ele é da Assembleia de Deus Montes Claros e vai falar um pouquinho da sua realidade e também da realidade pós-rede Inspire. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pastor. A alegria estar aqui. Muito feliz. Que bom, que bom. Pastor Paulo lidera junto com a Fabiana esta igreja que já tem 78 anos. 76 anos, uma igreja muito tradicional no norte de Minas e eu tenho a honra de servir a esse povo tão querido em Montes Claros. Qual é a sua realidade? Você já pastoreia lá há 7 anos como pastor sênior e qual é o tamanho da igreja? Como que ela é estabelecida? Hoje nós somos uma igreja com quase 10 mil membros divididos em 54 igrejas na região de Montes Claros e como o senhor disse, há 7 anos eu assumi a liderança da igreja e tem sido uma experiência ao mesmo tempo desafiadora mas muito prazerosa também servir ao Senhor Jesus nesse novo nível e com essa nova carga de responsabilidade. Você está com quantos anos, Paulo? Faço 39 anos daqui 8 dias. Então há 7 anos atrás você assumiu? É, com 31 anos de idade. Com 31 anos. Nós éramos maior, nós éramos uma igreja maior há 7 anos atrás. Então a igreja passou por uma reformulação ministerial administrativa, nós éramos quase 200 igrejas. Então nós reduzimos o número de membros quase que pela metade. Deu autonomia. Deu autonomia para 7 igrejas que se tornaram, na nossa linguagem, 7 campos eclesiásticos e hoje nós ainda somos uma grande igreja. Uau! E aí com 31 anos, qual foi o seu maior desafio nessa época, Paulo? A inexperiência, evidentemente, e a falta de ferramentas. Porque Deus já havia nos dado uma visão, uma direção, mas faltava habilidade para construir uma estratégia que fosse eficiente e bíblica, sensível culturalmente. E faltava também a ferramenta para operar aquilo que a gente tinha no coração e na mente. Ok. Até que entra a história da Rede Espírito da sua vida. Da Rede Espírito. Aleluia! Como que foi rapidamente esse encontro e pode já emendar em como tem sido a experiência então? Olha, eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida de um amigo, o Pastor Juan Nossi, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu já ouvia falar da Igreja da Cidade, já acompanhava as pregações e aquela coisa toda. E o Pastor Juan me convidou para uma reunião online de mentoreio com o Senhor. E naquela reunião, Deus disse claramente ao meu coração, está aí a resposta das suas orações. E eu já terminei aquela reunião com o cadastro preenchido e logo em seguida já finalizamos os contatos e começamos a receber não apenas os materiais, que são importantíssimos. Mas esse acompanhamento, essa paternidade ministerial que a gente tem recebido fez com que a nossa igreja avançasse o que a gente esperava. Só para 10 anos, nós avançamos em um ano. Então foi algo que Deus realmente conectou. E um exemplo claro disso são os batismos que nós estamos realizando. Nós realizávamos batismos a cada 3, 4 meses na nossa igreja. Desde julho nós estamos realizando batismo todos os meses com os números que nós tínhamos a cada 3, 4 meses. Então as ferramentas, esse é só um exemplo de como Deus nos potencializou através do cuidado e de tudo que a gente tem recebido aqui na rede. Uau, uau, uau. Então você chegou com tudo, né Paulo? Essa interação, porque a gente sempre diz na rede, Paulo, que depende muito do filiado, do associado. O nível que ele quer de interação será o nível que ele vai receber. Então você tem feito imersões, tem vindo nos nossos eventos, tem trazido a sua equipe. Isso que eu direi. E não sozinho, né? Toda a nossa equipe tem sido beneficiada disso. Na conferência Inspire, nós tivemos com o grupo da nossa liderança e uma coisa que tem sido, assim, que tem nos tocado muito é a maneira com que nós sempre somos recebidos. Não só a acessibilidade, mas a qualidade, a profundidade desse atendimento, desse relacionamento. Então a gente se sente em família mesmo e isso tem nos inspirado e nos encorajado muito. Sensacional. É uma grande transição que você está vivendo, né Paulo? E como que a rede tem te ajudado nessa transição? Porque virar um barquinho pequeno é uma coisa. Virar um transatlântico como o seu é uma outra coisa. Então como que a rede tem te ajudado como pastor sênior na transição para uma igreja ainda mais operosa, ainda mais saudável, ainda mais voltada para a comunidade na sua realidade? Como tem sido? Olha, a nossa igreja, ela é culturalmente uma igreja muito tradicional. É normal, assim, nas Assembleias de Deus. E qualquer mudança num contexto muito tradicional é muito desafiador. Faz parte até da ortodoxia a mudança ser vista com uma certa resistência. E isso gera no pastor, no líder, dois sentimentos distintos. Uma certa ansiedade e uma certa desmotivação em alguns momentos, dependendo da intensidade disso. A rede tem nos dado, no momento desse medo, desse desgaste, amparo, mentoria, ferramentas, conteúdo. E tem nos dado serenidade para medir com a experiência aqui da Igreja da Cidade, dos outros pastores com os quais a gente tem se conectado. Dar passos firmes, mas seguros. Passos serenos, mas sempre adiante. Sempre avante. Então, penso que esses dois pilares que têm sido construídos em nós através da rede são, de fato, o que nós precisávamos para essa transição, que continua sendo ainda muito desafiadora. Muitos sonhos pela frente aí? E cada vez maiores. Cada vez maiores. E a rede tem nos levado a sonhar, tem nos inspirado a desejar coisas cada vez maiores de Deus, a preparar os nossos pés para o inédito. E vou citar uma frase do Senhor, o combustível de uma igreja apostólica é o futuro. Nós temos amado o futuro como nunca, como nunca. E construindo esse futuro com aquilo que Deus tem nos dado aqui. Amém. Sensacional. Já é um aditivo do céu no nosso coração, esse bate-papo aqui curtinho, mas para te inspirar de que, de fato, o que nós estamos construindo com você na rede tem sido algo extraordinário aqui. É a prova. E que, em nome de Jesus, Paulo, o melhor de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Sobre a vida da Fabiana, dos seus filhos, de toda a sua liderança, de toda a sua igreja. E que a Assembleia de Deus Montes Claros cumpra a grande comissão na totalidade, sendo influente em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Recebemos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Um abração. Deus abençoe. Muito obrigado. Continua firme. Obrigado por tudo e, portanto, que nós temos recebido aqui na rede. Ok. Até mais. Até a próxima. Tchau.